Olá! Eu apresento-me já. Eu sou o treinador da bancada para este ano. Quer dizer, há outros candidatos, alguns deles tentaram até roubar-me alguns argumentos, dizendo, ah, mas eu sou Águia de Prata, eu sou Águia de Prata primeiro. Gostava de dizer 10.199. Estou aqui no meu setor, escolhi um setor central para ter uma perspectiva não só do campo, mas sobretudo da bancada, que é o que me interessa. Porque Jesus, Jesus é o maior, mas Jesus treina o quê? 11 de cada vez, 20 e tal no plantel. Eu treino 65.000, estão a ver? Sou eu que dou as horas... Houve um dia que eu cheguei atrasado, a Águia Vitória não aterrou. É a minha importância estratégica nisto. Piso 0, setor 3, fila V, lugar 9. Isto é meu. Tenho o cascolzinho, personalizado, espetáculo. E eu vou ser o treinador de bancada deste ano. O que é que eu quero? O que eu quero é que a malta seja mais do que para já. Venham ver o jogo, vêm equipados. E não podem vir nem de verde, eu só dizer a palavra... E nem de azul, têm que vir encarnado, têm que vir com a camisola vestida. Só não vestir a minha, estou à espera que chegue deste ano. Têm que vir equipados. E depois, pá... Insultar... Claro que sim, faz parte, não é? Mas insultar com pedigree, não é? Insultar... Insultar à campeão. Estou aqui para dar ações de formação, para que a malta saiba... É pá, óbvio... Não vou agora também dar aqui trunço ao adversário, mas na altura depois logo se vê. Ok? E quero que toda a gente cante durante todo o jogo. Toda a gente puste pelo Benfica o jogo inteiro. Todas as jornadas. Taça de Portugal. Liga dos Campeões. Tudo nosso. Portanto, eu tenho de facto argumentos para ficar com este lugar. Aliás, tenho um argumento de peso. Jesus... Pá, disse-me há bocadinho. Sim, eu tive uma... Eu vi Jesus hoje. Eu tive essa visão. Ele chegou ao pé de mim e... Reparem bem. Chegou ao pé de mim e fez-me assim. O que é que vocês precisam mais? Sou eu. Pá, Ricardo e Alvi. Vocês são uns gajos engraçados. Mas... Na altura de votar... É pá, sou eu, pá! O treinador de bancada para este ano, pá! Ando embora! Não me avisaram que não havia jogo hoje. Vá lá, volta!